. Pode ir? Tá porra, ué, coviado. Você viu? Nossa, foi aqui dentro, saiu por aqui. Caralho. Nossa, mano. Coamos o brinco de ouro da princesa. Deixa eu ver se consigo. Vai. Caralho. Olha isso. Dá pra pegar isso no áudio? Caralho, que loucura, velho. Estamos no lugar certo. Por isso que coou na orelha. Porque aqui estamos no brinco de ouro da princesa. Hum. Entendi. Foi massa essa. Então, desafio do Fred. Estamos aqui com ele, Marco Lucchi. Meu parceiraço. Mais uma figura ilustre aqui no desafio do Fred. Você tá bem, Marquinho? Tô ótimo. Pronto, para. Em condições de... A gente veio de São Paulo até Campinas aqui. Primeiramente, queria agradecer a Fumagalli, diretor aqui do Guarani. Queria agradecer ao Guarani e aos funcionários que cederam o brinco de ouro para a gente gravar aqui. E a gente veio de São Paulo até Campinas conversando. E, mano, você tava me contando que você era garçom, velho. Fui garçom. E tem alguma história engraçada da época que você era palhaço? Várias, cara. Várias. Teve uma vez que um dos palhaços, a gente tava fazendo uma recepção com confete e tal, e veio a Xuxa. Um amigo nosso abaixou, pegou um monte de confete do chão, atacou assim e já voltou para pegar mais. Quando ele subiu, cara, assim, a Xuxa tava tirando confete do céu da boca, assim, ó. E o segurança tudo puto, assim. Aí ele olhou. Quando ele viu assim, ele começou a comer, assim. Bons tempos. Aí juntou uma gangue de palhaços, fizeram uma companhia. Aí, dali, Terça Insana, Terça Insana, CQC e Serginho Graves. Pô, a história do Ashton Cutcher, você pode contar aqui? Lógico. Pode, é? Então, ele contou uma história do Ashton Cutcher, velho. Porque tem o Twitter bombadaço. Olha o Twitter do Marco Luca aqui. Se você não segue, comece a segui-lo lá. Se você não segue no Instagram, comece a segui-lo aqui agora, neste momento. Então, mano, você mandou um DM pro Ashton Cutcher e ele te respondeu. E ele me respondeu. Ele falou, cara, vou fazer uma pré-estreia de um filme. Vem pra festa. Eu falei, vou, cara. Vambora, tal. Tô com a minha irmã e com a minha namorada. Ele falou, tudo bem. Dá o nome de vocês três. Aí, cara, fomos até lá. Chegamos em Hollywood, papai. Fomos numa festa. Tava vários paparazzi. Tique-tique-tique. Ninguém tirou um tique meu, mas... Tranquilidade. Entrei assim, Demi Moore. Andando... Oh, darling. O bigode do Tom Selleck. Tinha uma galera. Muito bizarro, né? Porque quando que você pensa, vou conversar com o cara e o cara vai responder. Ô, Luke. E quando eu falei que ia fazer desafio com você, um monte de gente falou, porra, mano. Ele já foi profissional. Eu falei, não é possível. Porque assim, eu gostaria de colocar o lance que você se envolveu ali com o Falcão. É importante. Certo, claro. Agora tira as conclusões de você se o Mark Luke foi profissional no futebol ou não. Conta essa história pra nós. Cara, ali eu tava sendo comediante. Eu tinha que ir naquele lance, bro. Entreteu o fulinho? Já há vários. Eu tomei do Falcão. Isso é verdade. Você tomou de um Zé Mané, de qualquer um. Não fala assim dele, mas é um Zé Mané mesmo. Mas eu sou tão bom ator que as pessoas acham que foi uma parada mesmo sem querer. E eles ficam na dúvida até agora. Não, mas fala da sua história no futebol, velho. Da minha história no futebol. Eu me profissionalizei no Santo André. Eu ficava treinando no Bruno Daniel. Foi massa pra caralho. Um período massa. Aí eu fui pra Espanha. Fui pro Numância. Fiquei lá uma temporada. Aí não deu certo. Fui pro Bada Roça, no Sul. Tinha uma temporada. Não deu certo. Aí parei. Era o seu grande sonho assim? Ou, mano, quando você falou, ah, não deu, não deu, eu vou tocar a vida, foda-se? Não deu, não deu, eu vou tocar a minha vida, foda-se. É mesmo? Você não ficou frustrado? Foi, cara. Porque você falou que era meio que um sonho do seu pai, né? Era mais um sonho do meu pai do que meu. Eu tava fazendo artes plásticas. Eu já tava indo muito pra arte. Acho que o meu pai ficou meio preocupado, né? Ele falou, cara, meu filho indo pra arte e tal. Meu pai era meio rosto. Aí ele falou, não, eu vou jogar ele pro futebol. E aí, cara, quando você tem 19 anos, molecão, chega seu pai e fala assim, ó, vamos tentar jogar a bola na Espanha. Você fala, deixa eu pensar. E ele falou, ok, vambora. E ele foi comigo e tal. Foi uma experiência muito boa, cara. Mas muita solidão, muita dor, mano. Futebolista, os caras aprendem a viver com dor, mano. Dor de treino, dor de contusão. É foda, mano. Muito triste também. Chorei várias vezes. Eu sei. Então, tipo, você não se arrepende nem um pouco, assim. Não. Nem de ter ido, nem de ter desistido. Não trocaria a vida que você tem hoje pra ser futebolista, como você disse. Nunca. Jamais. Jamais. Eu vi o quanto que os caras passam um perrengue. E eu achei a minha missão, né, Fred? Vou fazer a galera se divertir, entreter, sabe? Dar risada. Passar a fazer o bem. Prontar uma árvore. Escrever um livro. Fazer um filme. Fazer um filme. Mas tá com vários projetos aí por vir, não tá? Tô com vários projetos. Projetos bem legais, assim. Continuar o Alto às Horas também com coisa nova. Inovar. Outra coisa do bem, você colabora com a vida inteligente na madrugada. Ó. Eu tenho muita vontade de fazer aquilo. Muito bom. Não preciso nem ser convidado, preciso só fazer um tipo... Vamos fazer. Altas Horas. Vida inteligente na madrugada. Ah, que passa de repente. É, e acabou. Porra. Cara, faz um hashtag. Não ia ser legal? Caralho, Serginho me nota. Olha lá, hashtag Serginho me nota. O que eu quero lá? Vida inteligente na madrugada. Monstro. Entendeu? É isso. Fala dos seus projetos, caralho. Cara, eu tô escrevendo um filme que a gente deve rodar no final do ano. É bem difícil e complexo, né? Essa história de cinema. Mas é muito legal. Vai ser a história do Jackson Five, a origem dele. Quando ele começou a ser motoboy, a gente tá empolgadíssimo. Vamos fazer com a Chocolate Filmes, tá bem massa. Nunca falei isso pra ninguém. Uhum. Ó. Que isso, hein? Toma essa aí, mano. Essa exclusiva. Não, porque assim, eu fiquei em dúvida. Quando a gente quer ser jogador de futebol, sei lá, a gente almeja, mano, o auge, o ápice seria jogar no Real Madrid, por exemplo. E pra quem é ator, pra quem é comediante, tipo, qual que seria seu auge, seu ápice, assim? Tipo, no seu sonho mais louco, o que seria o bagulho mais da hora que acontecesse na sua carreira? Fazer uma cena de sexo com Scarlett Johansson. Você nunca pensou nisso? Não, não. Nunca pensei. Quer dizer, já tem uma cena que eu falo que sou eu que tô dando um beijo nela. Ainda bem que tem imagem pra vocês acreditarem. Mas eu já peguei a Scarlett Johansson. Tem um cara que parece muito comigo e... Caraca. Enfim, rolou uma parada aí. Esse é o pior, porque não é você, no fundo, no fundo. É. Mas eu acho que é cinema, né? Acho que pra gente que é ator, porra, fazer um filme e tá lá nas telonas, acho que isso é o ápice, é o que tem mais legal que pode acontecer com a gente. E dos seus personagens, Lu? Que é a última do nosso desafio. Os personagens? Mano, não é porque eu tenho que ajudar a matar minhas curiosidades. Tipo, mano, qual que você mais curte, assim? É difícil de escolher, tem fase, assim. Não tem, tipo, um que você fala, caralho, esse aqui, mano, é meu xodó e tal. E às vezes também pode ter um que você já não aguenta mais fazer. Cara, o Jackson 5 é um dos preferidos. É muito gostoso fazer ele, apesar daquela roupa suar o cu. Às vezes eu sinto o suadinho vindo, assim, ó, descendo. Rola um cu suede. Total. Você levanta a mão e vem no cotovelo aqui, ó. E vai lá bem mesmo, assim, ó. Ele passa o cu e vai perto do saco, sabe? Aquelas suadinhas. No campinho. Mas eu gosto dele. O Mustafari também é muito legal porque eu falo sobre as coisas da natureza, sobre os animais, os sermaninhos. Aí eu consigo dar um togue pra pessoa não jogar mais bituca, sabe? A gente tem que dar lições pras pessoas mais educadas e porcas e escrotas e motherfuckers. Seres humanos que deviam ter nascido plantas. Assim, mano, é um bagulho que eu pensei na época e lembrei agora de te perguntar. Mano, você deve muito pra aquele cachorrinho? Porque foi aquele vídeo que viralizou, né? Que foi tipo, pum, ali começou e aí ele fudeu e estourou. Sim, mas é o cachorrinho também. O cara adotou ele, me inscreveu e ele consegue ração pra cinco outros cachorros. É mesmo? Ele tá sustentando a galera. É, ele virou meio famosinho na área lá. Caralho, mano. Que da hora. Lá no Guarujá. Mas é que eu não peguei ele porque ele tava na praia. Como é que eu vou tirar ele da praia e levar pro apartamento, entendeu? Aí eu deixei ele lá. Mas um cara adotou ele. Falou que reconheceu ele e tal. O cachorrinho banca mais cinco dog, mano. Na praia. Os caras amam ele. Pô, da hora pra cá. Então, mano. Então vambora. Vamos pro nosso desafio. Então, mano. Aquele desafio que a gente espera muito que vocês deem risada aí. Primeiro a gente vai fazer aquele pênalti tonto. Fazia muito tempo que eu não fazia isso. E aí trouxemos... Me presta aqui, parço. Então o pênalti tonto serão quatro chutes pra cada. Alternados, né? Senão a gente vomita se a gente rodar quatro vezes juntos. Obrigado. E aqui trouxe o nosso querido Didicão. Didicão, dá um salve pra galera aí. E aí, mano, o Didicão hoje vai ser goleiro. Mas aí dentro do Didicão uma hora vai estar eu e uma hora vai estar você. A gente vai chutar aqui de fora da área e quem tiver no gol tem que defender de Didicão. Fechou. Cara, você tá odiando. Não, eu tô já pensando que eu vou mirar no Didicão o chute. Então, fechou. Pra ser mais legal levar, tomar um bairro. Vamos contar a minha estratégia. Fechou, vambora. Então vai. Quem começa marca o look dez voltas. Vai, Marquinho. Rapidão. Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Vai. Seis. Sete. Oito. Já acelerou. Nove. Dez. Vem correndo. Vem bater. Vem bater. Vem bater. Vem bater. Um retorno, velho. Cara, isso parece uma tequila. É ruim? Porra. Dá um barato? Dá. Dá um barato, viu? O bagulho é californiano. Vamos ver, mano. Faz tempo que eu não faço esse bagulho. Fecha aí a luva. Boa, vai. Vai, galinho. Eita porra. Parece um galo, mano. Nove. Dez. Eita, caralho. Chupa, galinho. Que bagulho ruim, viado. Você não tinha feito isso? Nossa, mano. Eu não lembrava quanto é ruim essa porra. Vamos só três, só. Mas não pode demorar, Luca. Tem que correr direto pra bola. Vai, Luca. Nove. Mais uma última. Vai, rápido. Dez. Vem correndo. Vem, 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 vem. Vem. Ai, não. O bagulho te deixou tão doidão que você virou destro. Eu passei. No meio do bagulho, velho. Tentei recuperar a borra. Olha o tufo. Meu Deus do céu. Eu tentei salvar a jogada, porra. Vamos, Brunão. Tem o que fazer agora, hein, caralho. A segunda é pior, Luca? É tipo, é igual quando você começa a ficar bêbado já de ressaca. Essa aí é quando você troca. Você tava na breja, aí você resolve ir pra vodka, entendeu? Vai. Uma. Duas. Eita, caralho. Vamos. Oito. Vai. Nove. Dez. 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 Vai. Dez. 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 Fechou? Então vai, vou pegar no gol primeiro. Cheiro de bosta aqui. Minha luva tá com cocô, acho. Ninguém limpa o cocô com a luva. Parece, mano. Nossa, é sério? Mano, não dá pra enxergar nada, viado. Mano, fodeu muito. E se bater assim aí? Fode? Dá pra me ver aqui dentro? Três de cada. Ufa ideia de bosta. Elano. Já posiciono as três bolas. Acerto ele ou o gol? A disputa é gol, né? É, não vale bomba, é gol, igual o outro. Tá, pode ir? Vai. Defendeu, viado. Eu peguei? Tá lá, caralho. Ele nem viu. Acredito que eu dei na trave. Tem que fazer um gol pelo menos. Pode ir. Vai. Acertei pelo menos um. Quase. Mano, é mó pouco espaço, viado. Vai, cara, põe logo essa porra. Vai, tá ótimo. A sério é muito engraçado. Pode ir? Qual a nota você vai chutar, caralho? Vou chutar. Qual? Essa aqui. Vai. 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 Foi gol? Foi gol. Foi gol. É sério, não dá pra saber se foi gol ou não. Então, mano, tava dois dos pênaltis. Você fez um, tava três a um, três a dois agora. Beleza, vamo lá. Vai, Didicão. Vou na moralzinha essa. Empatei, hein? Três a. Vamos lá. Foi gol. Não. Eu sei, eu peguei nela, mano. Bom, quatro a três. Virei o jogo. Como assim? Puxa, vai. Porque eu fiz os três gols. Eu tinha feito um do pênalti e quatro. Você fez dois do pênalti e um aqui. Beleza? Então, agora mais três chutes pra você. Quer que eu já vou direto? De novo? Já tô? Já tô com ele e eu já passo mais três. Vai. Tá, então beleza. Aí vai ficar na... Porque aí eu não volto pra esse suadeiro. Já fico direto. O Luke vai de novo, aí pra dar emoção, ele que vai ter que correr atrás do resultado. Beleza? Porque aí você já vai sabendo o tamanho do seu preju, entendeu? É. Beleza, vou chutar rasteirinho de novo pra ver o que vai. Vai, Didicão. Pode ir? Vai. Que Didicão frangueiro da porra, mano. Cinco a três. Vai. Caralho. Tirou a porra. Puta que pariu, mano. Aí deu ruim, hein? São Marcos, faz São Marcos. Então, mano, você tem três chutes. Se você fizer os três, você ganha. Se você fizer os dois, empata. Aí a gente vai ter que ir pra um desempate aí. Fechou. É isso. Então tá nos seus pés, mas tá nas minhas mãos. Eu vou dar meio altinha, que é pra você conseguir... É isso. Não vá apelar. Levar o Didicão pra tosa depois disso aqui. Pô, ele podia tá de regata, né? Mas não, ele tá de moletom e toca. Não moleta. Cinco a três. Deu três bolas. Nossa, se eu fizer as três é difícil, né? Ou não? Peraí, peraí. Só um minuto. Vai, que eu vou pegar! Você não tava no meio do gol. Você tava muito pra cá, mano. Pode ir! Vai! Mano, ia bater na sua cara, brother. Empatou! Pô, se você fizer acaba. Pode ir! Vamos, Didicão. Vamos defender essa, amém? Vai! 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 Você defendeu, papai. Pegou na sua cara. Porra! Essa é a cara de um derrotado. Essa é a cara de um derrotado, entendeu? Todo suado. Deu sangue. Ele quis fazer o palhaçado. Ele não quis fazer o sério. Ele quis fazer o rodando com a cabeça na cachaça. Essas coisas lá. Por quê? Porque eu sou comédia, eu atraio isso, entendeu? Cabeça na cachaça. Pode ser o nome do quadro. Cabeça na cachaça. Quem perde tem que pagar um castigo, velho. Ah, é? Pode ser qualquer coisa. Pode ser algo físico. Pode ser algo moral. Cara, eu não sei ainda. Tem que pensar já? Tem. Tem que pensar. Estão aceitando sugestões. E se colocar o Didicão e dar uma volta no campo aí? Aí vai suar. Vai emagrecer. Vai ser bom. Nossa, vai ter que correr até outro campo e voltar. Que outro campo? Outro gol. Dá um trotão de Didicão? É, levando a bola. Assim, ó. Chutando igual treino. Igual treinão. Igual treinão. Vai indo até lá, conduz, chuta no gol, volta, conduz. Até aqui de novo. Até aqui de novo. Nossa, velho. Vai fazer o quê? Mano, vocês nunca vão ver. Eu vi o que você fez com o Ale. Você fez ele de quatro, brother. Até lá com você em cima, entendeu? Você não é bonzinho não no você. Vai. Até a outra área e volta. Isso. Tá bom. Tocando, fazendo aquele trabalhinho. Isso. Boa, garoto. Vamos lá. Mais pique, mais pique. Vai, contra-ataque. Vai, vai. Mais agilidade. Puta, que pariu. Boa, garoto. Meu senhor. Nossa, Maria. Vamos morrer até lá. Vamos ficar aqui no meio de cá. Não acaba essa ponte de campo. Mais rápido. Aí, aí. Entrou o bagulho no meu olho. Caralho. É um homem ou um fox? Vamos. Aquele pique, aquele pique. Nossa, meu avô corre mais rápido. Nossa, tá no meio de campo ainda. Nossa, quase tropeçou na caixa de água. Ia ser engraçado. Malucu. E a cara? E aí? Bom treino? Nossa, que experiência horrível. Tô boa. Nossa senhora, eu... Você me lembra uma vez que eu peguei um aniversário infantil, que eu fui o Pikachu, brother. Ah. Pra nunca mais. Eu falei, nunca mais eu ponho o cabeção. E olha o que eu fiz hoje. Você relembrou esse momento. Relebrei. Pô, o molecada dava soco no sábio. Queria saber quem tava dentro da fantasia. Quando os pais não estavam olhando, eu dava barrigada assim, ó, pra o moleque cair longe. Momento de vida, né? Perdi dois quilos naquela noite. Tava precisando daqueles cinquenta reais. Mas ganhou cinquenta mil seguidores. Fuá! Toma. Então, ó, sigam lá, Marco Luke no Instagram, sigam no Twitter também, Marquinho. Obrigado, irmão. Tem seu canal também no YouTube, não tem? Tem um canal no YouTube, Marco Luke TV. Ó. Tem todos os personagens lá. Jackson Farm, mano. É nóis. O link tá na descrição aí. Se inscreva no nosso canal, dá um salvão pra nóis. Me siga no Instagram também. É isso. Valeu. Uá! Cansou, hein? Puta que pariu.